A gente pensa muito em resolução de disputas no judiciário, mas não a gente pensa muito em resolução de disputas no judiciário, mas, começando há 10 anos, arbitração se tornou mais eficiente, mais e mais interessante para resolver certos disputos. Então, nós vamos discutir os conceitos básicos de arbitração, o que é arbitração, em que casos é mais eficiente, quais são os advantages e os disadvantages de arbitração em relação ao processo de arbitração. E, no final, nós vamos tentar discutir o que pontos são geralmente submetidos para arbitração. Isso é importante porque arbitração sempre originates de um acordo, e é possível identificar quais tipos de litigação existem, e quais são os que existem, baseado em similar agreements. E, sabendo o que os problemas são, você pode melhor preparar para a próxima negociação, para evitar a litigação, com relação aos pontos que normalmente causam problemas, para que você possa melhor preparar o acordo e proteger você. Essa é a base ideal para hoje, para não apenas discutir os conceitos de arbitração, de um certo ponto de vista, em uma maneira muito compreensiva, mas também para discutir os aspectos de praticantes e o que podemos aprender de arbitração no Brasil. Então, hoje, nós temos alguns casos que vamos discutir. Nós vamos discutir alguns casos de legal para mostrar os disadvantages do processo legal, especialmente o tempo que leva e o tempo que leva para uma empresa, para uma família. E também vamos discutir alguns casos de arbitração successos. Por exemplo, nós vamos discutir o caso de Acquisição de Varig, por Gol, que envolvendo importante arbitração. Existem outros exemplos, como a arbitração envolvendo a Petrópolis e a Sintra Beer Companies, que foi um caso interessante. Nós também vamos discutir casos de mergers e aquisições que não podem ser revelados, mas os objetos de que são os temas recorrentes na arbitração. Então, nós vamos discutir o assunto, e o assunto é muito mais importante que as partes específicas para a arbitração. Mas o assunto é mais importante do que as partes da arbitragem especificamente.